Sem falar que você é solteiro, é uma dificuldade, porque, porra, você imaginou ter duas primeiras transas por semana? É uma dor de cabeça na tua vida, porque a primeira transa é um negócio difícil. Quem é solteiro sabe, quem é casado aqui, e da galera, quem é casado lembra, às vezes em preto e branco, mas lembra, né? Né? Cadê a senhorinha que tá aqui? A senhorinha, acho que lembra, faz aquela lembrança vaga. Mas, a gente lembra, é difícil, é difícil a primeira transa, porque é uma loteria. Pode ter aquela primeira transa que é legal, porque às vezes você bebeu um pouco demais, a pessoa também se solta mais, vai ficar aquela transa que é muita putaria, que aí, pô, tá pra cá, estrangulamento, sexo, aniquilação, causado no outro, doideira. Aí é bom, mas tem umas transas meio marromeno, que é aquela transa meio cumprindo tabela, sabe? Já marcou, não vou dar W-O, né? Mas também, aquela transa que termina, tu entra no elevador e abre o aplicativo, já pra olhar, essa pessoa realmente não rolou. Tem as transa merda também, né? Essa aí, realmente, também, novamente, desculpa, mulheres, é até difícil falar isso, porque é meu time, é os caras. Mas, mulheres, desculpa. E eu queria pedir pra vocês, mulheres, se isso for verdade, bota o dedão aqui pra cima, a galera que tá aqui atrás, bota o dedão pra cima aqui, mulherada. Mulheres, é ou não é? Pelo menos, pelo menos, 50% dos caras que se transaram até hoje não sabiam, não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. É ou não é? Levanta o dedão aqui pra falar se é verdade ou se não é. Olha aí. Tá vendo? É triste, é desculpa por isso. As mulheres, sabe, é aquela transa merda que vocês passam, né? Aquele momento que vocês mulheres estão transando aqui assim, estão pensando. Como é que entra tanto mosquito no lustre? Gente, uma mariposa no meu lustre, como é que ela entra? Uh, delícia, querido, continua. Nossa, como é que ela, será que ela nasce no lustre? A pessoa termina transar, vai mexer no lustre. Você fala, eu comi uma maconheira, porque ela tava pensando que não tava fazendo nada. Você entende? Pra gente, homem, é um bagulho mais fisiológico, sabe? É quando as duas cabeças não concordam, sabe? Porque a cabeça de cima fala, pau, vamos transar? E o pau olha e fala, rapaz, eu tava mais nada do cochilo, hein? Tô até de toquinha já pra dormir. Aconchegadinho no ovo aqui assim, ó. Nossa, parece um puff. E o que é que a gente faz? A gente fala, vai transar sim. A gente estupra o nosso próprio pênis. Olha, olha o nível do retardamento no homem. A gente, o que é que a gente fala, vai transar sim. A gente fica aquela rola bamba, chateada. Aquela rola que, né, que porra, né? O que é que a gente faz? A gente jura que engana vocês com aquela rola meia bomba. O que é que a gente faz? A gente aperta ele na base pra ele inflar na ponta. E vê se acorda no meio do caminho. Fica 10 minutos transando com o pulso, com a pessoa. Um negócio triste. Quando a gente acerta, a gente erra. Já reparou? Quando a gente, realmente, acabou uma transa, foi ótimo. A primeira transa com a pessoa, fala, nossa, essa mulher é maravilhosa. Essa transa foi maravilhosa. Vou dar ali outra em seguida. Tu olha pra baixo, teu pau tá assim, fala. Teu pau pedindo pra sair, fala. E a gente vai do mesmo jeito. Aí a gente vai estragar uma transa perfeitamente boa pra dar outra transa com a rola de segunda. Rola de segunda não é um negócio que é bom pra ninguém. Rola de segunda é uma rola triste, é chateada. Você vê aquela rola cansada, com olheiros, boleto atrasado da rola. Sabe, é uma rola chateadíssima. É uma rola que ela não fica dura, ela fica reta. É muito diferente. Devia até ter um aviso pra não, né, pra não confundir as moças. Devia ter um aviso. Rola meramente ilustrativa em cima. Porque dá uma dó de ver as mulheres e falar, nossa, mas já tá duro de novo. Ué. Textura de amoeba, que coisa esquisita isso aqui, gente. Entendeu? Eu não tenho, porra, não tenho idade pra isso mais não, entendeu? Entendeu? Tchau.